Muito boa tarde Marisa, é um imenso prazer ter-te aqui no Projeto Alice e ter a oportunidade de fazer uma entrevista contigo. O Projeto Alice, como sabes, tem trabalhado a nível não só da Europa, mas também daquilo que nós chamamos de sub-global e o nosso mote é um pouco o que é que a Europa pode aprender com o resto do mundo. Eu queria-te perguntar da tua perspectiva, da tua experiência, no Parlamento Europeu, no lugar institucional, mas sei que também tens feito muitas viagens, sobretudo pelo que poderíamos chamar as margens do Mediterrâneo. Como é que tu olhas para um modo como a Europa, ao mesmo tempo, se afirma como possuidora de uma certa perspectiva de direitos humanos, de conhecimento transformador, de liberdades, e ao mesmo tempo, nas suas práticas, muitas vezes esses valores surgem um pouco nebulosos, poderíamos dizer, e a situação dos refugiados será neste momento talvez o exemplo mais óbvio disso mesmo. Bem, eu acho que não há um único pilar dos ditos pilares fundadores da União Europeia que não tenha sido posto em causa no momento atual. Nós estamos a viver uma sequência de crises que têm fundamento factual, mas que também têm uma dimensão muito grande, que é construída, e começámos com uma crise financeira que muito rapidamente foi convertida numa crise das dívidas soberanas, e a mudança de nome da crise não foi inocente, obviamente seria diferente se fosse os mercados financeiros que tivessem que pagar a crise, ou quando passa a ser uma crise das dívidas soberanas, passa a ser uma responsabilidade das contas públicas. Logo, somos todos responsáveis pela crise. Essa crise desdobrou-se numa crise económica, numa crise social. Temos neste momento um nível de desigualdades no espaço da União Europeia, como já não vivíamos há muito tempo, pobreza, desemprego, e isto conjugado com a iminência de uma nova crise de caráter mais identitário, diria eu, que eu espero que não se consolide, mas que parece que estamos a fazer caminho para ela, coloca a União Europeia e as instituições, em particular os órgãos que dominam a União Europeia, numa posição, diria eu, de um enorme retrocesso do ponto de vista da defesa dos valores, porque nós, quando começamos a aceitar que, por exemplo, a nacionalidade pode ser um critério determinante para usufruto ou não de determinados direitos que estão consagrados na própria Carta Europeia de Direitos Humanos, já estamos a dar muito espaço atrás. Em relação à questão dos refugiados, isso então atinge o seu expoente máximo, tudo isso, porque, por exemplo, se nós analisarmos o que é contuso do acordo que foi feito com o Reino Unido por causa do referendo da permanência ou não na União Europeia, já é chocante perceber que se aceita como normal que pessoas de outros países da União Europeia que trabalham no Reino Unido possam não ter acesso aos mesmos direitos laborais e sociais, etc., que estão associados a um contrato de trabalho. Os refugiados, e a questão dos refugiados é uma dimensão ainda mais funda, porque nós lidamos com esta questão com este problema, por um lado não assumindo as responsabilidades que se têm, mas, por outro lado, como se tratasse de uma população que não tem vontade, não tem querer, que é um agente passivo e que, portanto, tem que aceitar tudo aquilo que seja determinado em relação ao seu destino. Existe muito pouco. Nós sabemos que o projeto de construção europeia foi sempre muito desigual, não foi um projeto linear, mas houve uma fase grande, apesar de tudo, em que, sabendo que os de cima iam sempre ganhando mais que os de baixo, os de baixo iam ganhando o suficiente para se aproximarem um bocadinho dos de cima. Isso já não existe há muito tempo, temos divergências enormes, e a questão desta crise identitária, chamemos-nos assim, não gosto de chamar crise dos refugiados, acho que trouxe a público um conjunto de posicionamentos que, mais do que receio, são confirmações daquilo em que se converteu a própria União Europeia. Em que, de facto, a democracia não está já nas mãos dos cidadãos, em que há uma enorme propaganda em torno do medo e aproveitando-se do medo que existe por causa das questões do terrorismo e outras. Eu, sinceramente, acho que nós vivemos um processo profundo de desfragmentação, e essa desfragmentação tem muito a ver com, por um lado, deixar cair de máscara relativamente à defesa dos valores e dos direitos humanos que se diz que são o grande adquirido do espaço europeu, que não é verdade, temos muitas violações de direitos humanos dentro do próprio espaço europeu, e esse deixar de cair a máscara é uma das dimensões, mas a outra dimensão tem muito a ver também com a forma como a União Europeia se vê e se percepciona dentro do contexto mundial. Há muito tempo que não existe uma verdadeira política de cooperação, existem várias relações com as outras regiões do mundo, mas mais assentes numa lógica de exploração de recursos, de diferenciação do que propriamente de cooperação, e há uma soberanceria em relação ao resto do mundo, quando nós já não temos muitas lições a dar em matéria nenhuma. Exatamente. Tu visitaste, ou conheceste, campos de refugiados, zonas de guerra, parece que a tu, na perceção que a União Europeia, ou que os países da União Europeia têm sobre si e o resto do mundo, aquilo a que a aventura chama de linhas abissais, ou seja, parece que a partir de determinadas fronteiras, as vidas humanas e os sofrimentos é como se não existissem, por um lado, mas também aquilo que tu referias, parece que a Europa se arroga a um certo prestígio moral que o mundo deve, também havendo uma outra fronteira, que é com o passado. Porque realmente, se o cair de máscara se dá agora, de uma forma muito óbvia, com a questão dos refugiados, se nós lembrarmos realmente aquilo que foi a história da comunização, do comunialismo e todos aqueles processos de guerra em que a Europa está envolvida em tempos não tão distantes, mas realmente essa máscara sempre esteve à disposição de quem a quisesse tirar. Sim, até mesmo guerra dentro do próprio espaço europeu, a guerra dos Balcãs, não foi apenas uma guerra que a Europa não quis, olha, a Europa não quis evitar, foi uma guerra fomentada dentro do espaço europeu. Mas enquanto eram questões pontuais, ou situações pontuais, de certa maneira, era a aura, e se mantendo e alimentando o resto. Neste momento, eu acho que as linhas abissais não estão apenas fora do espaço europeu, elas estão dentro do espaço europeu. As populações invisibilizadas, mas já estão há muito tempo dentro do próprio espaço europeu. Obviamente, se maior é entendida a diferenciação do ponto de vista cultural, de práticas, de modelos de organização dos territórios que são distintos dos nossos, essas linhas abissais são ainda mais demarcadas. o que é uma coisa que não faz nenhum sentido. Se pensarmos, por exemplo, na questão do Mediterrâneo, não faz absolutamente sentido. O Mediterrâneo não é, nem deve ser nunca visto como uma fronteira. O Mediterrâneo é um ponto de ligação, é uma ponte, é uma passagem e é uma ponte cultural que se existe proximidade em termos de alguns valores fundacionais, essa proximidade constitui-se sempre à volta do Mediterrâneo. e nós estamos a fazer dessa ponte e dessa ligação e dessa comunidade, a sentem diferenças, obviamente, como todas as comunidades que são ricas, mas estamos a fazer disso um fosso e uma separação, que eu acho que se não houver uma intervenção rápida, corre o risco de ser uma separação por muito tempo. Tu és deputada do Parlamento Europeu e nós vamos vendo, muitas vezes pelas redes sociais, pelas mídias, de que modo é que em momentos significativos tu tens conseguido fazer a diferença, mostrando situações que estão mais invisibilizadas ou tomando posições políticas que acabam por ter alguma repercussão. Mas, na ordem geral das coisas, como é que tu olhas para aquilo que um deputado pode fazer no Parlamento Europeu? Tu tens alguma vez um sentimento de impotência, de sentir que aquela instância está de alguma forma viciada ou acreditas naquilo que fazes todos os dias? Infelizmente, à medida que o tempo vai passando, tenho cada vez mais esse sentimento de impotência. Eu acho que seja em que circunstância for, nós podemos fazer sempre a diferença. Obviamente, o fazer a diferença é uma questão carregada de subjetividade, porque quem promove mudanças num sentido contrário àquilo que eu defendo, todos os dias está a fazer a diferença também, portanto, tem muita subjetividade aqui dentro. Sim, é uma diferença contra a esmónica. Exatamente. Agora, isso é sempre possível de fazer. As consequências imediatas e práticas é que não são de todo correspondentes de forma direta àquilo que pode ser a denúncia dos problemas. Há uma grande distância entre a denúncia dos problemas e a capacidade de resolvê-los ou de ajudar a resolver. Felizmente, de vez em quando consegue-se, mas estou muito mais habituada a perder do que a ganhar. É perder no sentido, eu não acho que seja tempo perdido, nem acho que isto seja uma corrida de 60 metros. Na melhor das hipóteses, é uma maratona, mas é capaz de ser um bocado mais longo do que isso. Nós temos uma sociedade que está muito assente, tem que ter resultados imediatos em relação a tudo, mas eu acho que na política não pode ser assim, nem pode estar dependente de ciclos eleitorais, nem nada disso. Mas a relação de forças é a que é, e portanto é por vontade popular, que é assim. E nestas questões eu sinto muitas vezes não só a importância, mas a frustração, até porque tenho um cargo de enorme responsabilidade no Parlamento Europeu, por exemplo, na relação com os países do Machete, que é o cargo máximo que se pode ter, quer dizer Presidente do Parlamento para essas relações e sei perfeitamente o que é lidar com alguns problemas, o que é reportá-los, o que é debatê-los e não conseguir maiorias para uma orientação num sentido diferente, contra-hegemónico. E isso sei perfeitamente, e a frustração é enorme quando não conseguimos resolver às vezes coisas tão simples e tão banais, ou que nós podemos entender como tão banais da existência e não se consegue. Ora, obviamente não se baixa os braços, nunca, mas estou muito habituada, infelizmente, não por mim, porque pessoalmente, mas acho que no sentido do que tem sido a trajetória europeia e tendo em conta a minha visão do mundo, da sociedade em particular, do que é que poderia ser este projeto, sinto obviamente frustração, não é uma questão pessoal, é uma questão de ver as coisas a acontecerem e a decorrerem e a forma como nós estamos a cavar um caminho que eu acho mesmo literalmente cavar um caminho que afunda aquilo que tinha de bom o projeto europeu. Termino então com aquilo que já se tornou uma pergunta emblemática do projeto Alice, que era se tu nos podrias dizer da tua perspectiva, o que é que achas que a Europa pode e deve aprender com o resto do mundo? Bem, desde logo, eu acho que o que é fundamental na relação da União Europeia, a Europa é mais vasta que a União Europeia, portanto, do ponto de vista institucional deste projeto como que é a União Europeia, o que é fundamental na sua relação com o resto do mundo é perder a arrogância que tem. Nós não somos nem campeões de direitos humanos, nem campeões de liberdade, nem campeões de democracia, se é que alguma vez o fomos. Seria uma conversa muito mais vasta. Mas, por exemplo, há muitos contextos que nem sequer são reconhecidos como sendo contextos democráticos à volta da Europa ou em outros países e que seguramente neste momento respiram muito mais democracia do que aquela que se vive na União Europeia. E isso, eu acho que é uma das questões que tem que se aprender. É que nós, até se pode dizer que foi no espaço europeu que se inventou a democracia, mas nós, democracias há muitas, modelos há muitos, não existe uma receita e nós temos feito um caminho de asfixiamento e de morte da própria democracia. E isso, acho que a arrogância e a forma como se tenta justificar a permanência de um projeto mantendo a sigla, mantendo o símbolo, mas esvaziando o conteúdo, não tem muitas pernas para andar. Quero acreditar que isto pode ter de um futuro mais razão, mas neste momento acho que vivemos numa situação determinante de configuração ou de reconfiguração do que é que isto pode ser, num contexto já de profunda desfragmentação do próprio projeto europeu. Muito bem, obrigada. Obrigado.